Aqui, senhores, observem, aqui, este pontinho aqui, esses dois espaços aqui, aqui é o sistema da fibra ótica, aqui é por onde, nesse ponto, à direita, e nesse ponto aqui à esquerda, é onde vem o sistema de iluminação, essa daqui é uma das óticas mais complexas para você soltar a lente, observa que bem aqui no cantinho da lente tem um metal, não é verdade? Quando você for trocar essa lente, na verdade, se ela estiver arriscada, se ela estiver trincada, é você retirar ela totalmente, e como fazer isso? Eu utilizo agulha, uma agulha um pouco mais espessa, praticamente, olha só a espessura dessa chave, ou até mesmo essa chavinha, você vai batendo aqui e retira tudo isso daqui de dentro, tudo, todo esse vidro, é uma lente de grau, uma lente à base de safira, você vai ter que pegar o manual de operação, ou manual de manutenção, ou manual do usuário, qualquer um desses três, vai te dar informação pertinente a esta lente. Observa que essa parte que é vidro, ou é safira, ou é cristal, não importa, ou é plástico, já ao de redor é um metal, olha. Mas professor, como que eu vou colocar, colar vidro e metal? Justamente, é possível sim, no manual o fabricante especifica o tipo de cola, eles só não falam de comprar, mas para isso, o professor, semanalmente, ou mensalmente, de acordo com os distribuidores que vão aparecendo, jogamos na planilha para vocês fazerem o download, tem que estar sempre atualizado, mesmo depois de você pegar o teu certificado, a não ser que você faça pesquisas semanais. Como nós fazemos, é uma mão na roda, depois de você receber o teu certificado de conclusão, você vai continuar acessando a plataforma, né? Então, lá vai te falar o tipo de cola, ao qual cola-se o vidro, a lente de safira, o cristal, ou o plástico, não importa, o fabricante vai dizer, que dá essa conexão, essa ligação, esse fundimento entre o vidro e o metal, tá vendo? É um metal, não é circular, ele é meio cônico, né? Essa lente, ela é nesse estilo. Aqui é um ângulo aproximadamente de 45 graus, aproximadamente não, é uma ótica de 45 graus, perfeito? Porém, com esses detalhes, você vê que ela tem um outro acabamento aqui de metal, que é para proteção, né?